Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de crochê e vamos aprender a fazer o ponto baixíssimo, tá? Eu continuo usando a linha Trapfil e hoje eu tô usando essa linha verde. O nome dela é a cor Cactus e deixa eu ver aqui, guardei aqui dentro. Cor Cactus e a numeração dela, se você gostou, né, da cor, a numeração dela é a 611, tá? 611, que é essa cor verde bem bonita. Então, hoje eu vou ensinar você a fazer o ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo, a gente tem que fazer as trancinhas do mesmo jeito, tá? Vou fazer a trancinha, tá? Vou fazer aqui umas 10. Certo? Pra fazer o ponto baixo, a gente aprendeu a fazer o ponto baixo, né? Quem fica aqui no próximo argolinha, puxa lá e faz ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui também. Tá? Eu fiz o ponto baixo até o final, só pra ter um ponto pra fazer, senão fica mais difícil fazer o ponto baixíssimo direto lá na trancinha. Tá? Eu vou virar o meu motivo, o meu trabalho. Peguei na argolinha e vou fazer o ponto baixíssimo. Como que é o ponto baixíssimo? É quase igual o ponto baixo. Eu vou enfiar aqui no primeiro buraquinho, vou puxar a linha lá atrás, passo pelo buraquinho. Ficou duas argolinhas. A mesma argolinha eu passo dentro da outra. Certo? Aí ficou ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer de novo. Enfio na argolinha, pego lá atrás, passo a agulha por baixo da linha, engancho a linha no ganchinho da agulha, passo por dentro do pontinho, ficou duas argolinhas, a mesma argolinha eu passo por dentro da outra. Certo? Vou fazer novamente. Coloco no buraquinho, coloco aqui no próximo buraquinho, passo por trás da linha, puxo a linha no ganchinho da agulha, ficou dois pontinhos. Passo esse pontinho, uma argolinha por dentro da outra. Ó, ficou um ponto bem baixinho mesmo. A gente usa muitos pontos pra arremate, tipo, vai fazer motivo circular, a gente faz o ponto baixíssimo e emenda. Geralmente são nas emendas e pra arrematar o ponto baixíssimo, tá? E eu vou fazer mais um aqui pra vocês entenderem. Coloco a agulha, introduzo a agulha no próximo buraquinho, passo a agulha lá por trás, por debaixo da linha, puxo a linha no ganchinho da agulha, ficou duas argolinhas. Continuo puxando ela e passo ela por dentro da última, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, assista o vídeo quantas vezes precisar, deixe o seu joinha aí pra mim, compartilhe pra ajudar na divulgação do canal, pra trazer mais gente pra poder tá aprendendo com a gente, tá bom? E obrigado por assistir e até o próximo vídeo!